Não sei Olha lá gente, você acha que esse instrutor de autoescola É aqui de Indatuba ainda Ultrapassa pela direita Acima da velocidade permitida Será que eu consegui ver a placa? Qual que é a placa aí? Olha, cair Olha como é que ela vai Muda de pista Vamos chegar lá perto Olha, DKI 5087 Autoescola modelo Vê se pode Vê se pode E é uma moça dirigindo Hoje é dia 30 12 horas e 45 minutos Olha lá Vou mandar uma mensagem pra eles Jardim Morada do Sol Vou mandar uma mensagem pra eu